Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um delicioso, maravilhoso pé de moça caseiro. Então, roda a vinheta. Olá, meus amores, vamos começar, então, colocando 50 gramas de açúcar para dourar no fogo baixo. Vamos fazer uma calda, como se fosse uma calda para pudim, do mesmo jeito. Só que não vai água, então a gente só vai apenas derreter esse açúcar. Vamos colocar uma colher de sopa de manteiga nesse açúcar e esperar ele derreter e dar aquela douradinha cor de mel. Aí, fica a critério se a pessoa quer um pouco mais clara, um pouco mais escura. Lembrando que a cor que ficar, o caramelo, vai ficar a cor do doce. Então, aí vocês deixam o tempo que vocês acharem o doce de vocês, a cor que vocês querem. Se vocês deixar um pouquinho de tempo, ele vai ficar clarinho. Se deixar um pouquinho mais, um mel mais escuro, ele vai ficar aquela cor de creme de leite. Então, vamos derreter no fogo baixo até derreter tudinho. Para quem não me conhece, meu nome é Isa. Já se inscreve no canal, de preferência no começo, né? Porque aí a gente lembra, né? E no final, dislike, se for preciso também. Vai ser muito bem aceito os dois, tá bom? E se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com todas as redes sociais, grupos de WhatsApp. Para todo mundo que é apaixonado por esse doce que nem eu sou, ter oportunidade de fazer e não gastar tanto que nem eu estava gastando, gente. Porque eu vou contar, todo dia eu compro um doce desse lá perto do meu serviço, quando eu saio do trabalho. Sou apaixonada por esse doce, cansada de gastar dinheiro, resolvi fazer. Então, agora, ó, coloquei 300 gramas de amendoim torrado, sem casca e sem sal. No mercado vende, não é tão caro assim, tá? Aí a gente vai dar, tipo, uma... Como se estivesse fritando no açúcar esse amendoim. E ele vai grudando tudo. Não pode parar de mexer, porque ele vai colando um no outro e grudando. Acho que é por conta do açúcar, né? E aí você mexe, mexe, mexe e não para de mexer até o próximo ingrediente, tá bom? Fogo baixo sempre para não queimar. E agora eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Pode ser a marca que você quiser. Eu como, né? Sempre a mais barata, então, cada dia, vocês vão estar vendo aqui com uma caixa de leite condensado diferente, porque eu não faço propaganda, não. Mas sim, sempre a mais barata, então nunca vai ser a mesma. E aí você vai mexendo, vai mexendo, porque pode ver que eles vão grudando um no outro. E aí você vai soltando para ele não grudar. Espreme a caixinha até sair a última gota, porque está caro. Mexe, 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 para não grudar. E mesmo assim ele vai grudando. Você vai desgrudando de um lado, olha, ele vai grudando na panela, olha. Vai colando na panela, parece, tipo, parece até uma cola o açúcar. Aí você tem que ficar soltando toda hora para ele não colar. Aqui eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Agora o negócio já vai começando a ficar parecido com o doce, né? Continua mexendo até ficar totalmente solto um amendoim do outro. E agora você vai ficar mexendo até dar o ponto. E o ponto dele, quando chegar, você vai perceber, porque é quando ele não estiver mais grudando no fundo. E aí você vai abrindo, assim, espaço. E aí ele não volta rapidamente. Aí vai dar para perceber. Então, pode ficar tranquilo que não vai queimar, não vai passar do ponto. Vai ficar maravilhoso esse doce. E aqui eu vou acelerar o vídeo, porque eu mexi bastante, porque demorou chegar o ponto. Então, para o vídeo não ficar muito longo, né? E eu não falar demais, né? Mexendo, mexendo. Mais ou menos uns 10 minutos mexendo, porque eu estou com fogo baixo, não estou com fogo alto. Mas é mais ou menos esse tempo, tá? Para não queimar nem nada. E olha como ele já está, tá vendo? Agora sim, já chegou no ponto. Ó, você vai mexendo, ó. E ele não volta rapidamente. Ele está soltando o fundo da panela, tá vendo? Aí já está ao ponto. Olha como que ele ficou bonito. Gente do céu, eu gastava um dinheiro com esse doce. Nunca mais eu compro. O cara vai ficar até triste. Mas nunca mais eu compro. Agora eu só vou fazer, porque... Eu comprei o pacote de amendoim de 1kg. Só usei 300g. Deu para mim fazer... 28 pedaços, acho. Ou foi 14 pedaços, não sei, uma coisa assim. Deu para mim fazer doce para caramba. Aí você coloca numa forma com plastiquinho, para ficar fácil para desenformar depois e cortar. A panela está quente aqui, então é por isso que eu estou toda assim. Para colocar na forma, mas vai dar certo. Parecia que tinha bastante, né? Agora eu estou achando tão pouco. Mas ficou bonito, a cor ficou bonita. E com certeza o sabor... Sem palavra, né? Cheiro de doce de leite. E aí a gente vai espalhar nessa forminha. Essa forminha é aquelas formas de pão... De forma, sabe? Fazer pão de forma. Usei ela, porque eu não tinha outra. E como é pouquinho, então ela ficou perfeita. Coloca um plastiquinho, coloca ele dentro, arruma ele bem arrumadinho. E depois de arrumadinho, vamos levar à geladeira por mais ou menos umas 5 horas. Vamos ver. Talvez eu deixe esse tempo, mas talvez não eu tire para mostrar para vocês. Mas é o certo deixar, né? Para pegar consistência e tudo ficar bonitinho, certinho. Como o doce mesmo que vende, fica igual, né? Então, 5 horas, 6 horas na geladeira. E olha como ficou maravilhoso, meu doce. Ai, ficou lindo. Nossa, a cor e o cheiro me encantam. Não sei porquê. Esse cheiro e a cor desse doce... Nossa, eu sou apaixonada. Agora, voltando com o meu doce maravilhoso. Que eu não vi a hora de comer. Vamos desenformar. Eu vou tirar aqui, ó. Eu coloquei um saquinho, tá? Coloquei um saquinho na forma. Então, eu enfiei a forma por dentro. Por isso que saiu assim. Agora, vocês têm que tentar tirar primeiro o fundo. Tenta tirar o fundo. Para depois você for tirar a parte de cima, dá para fazer o corte direitinho, sem estragar ele, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Como é um saco, então eu vou cortar ele. Vou cortar aqui, desse lado e na lateral. Para mim poder tirar o fundo, depois eu viro ele do outro lado, antes de fazer o corte. Porque se você cortar ele assim, o plástico vai ficar pequenininho. Vai ficar complicado para você tirar, ó. Ó, tá vendo? Retira o fundo. Porque depois que cortou e o plástico ficou pequenininho, Fica muito complicado para você tirar depois. Aí, depois, tira a parte da frente. Desgruda, né? A parte da frente. Ai, em tudo o doce gruda. Ele gruda em tudo. Nossa, você põe de um lado, ele gruda do outro. Você põe para o outro, ele gruda do outro lado. Tudo ele vai grudando. É açúcar, né? Doce, 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 doce por doce. Aí, você passa manteiga na... Manteiga ou óleo. Passei aqui óleo na faca para poder cortar, senão você não consegue cortar. Eu vou medir de dois em dois dedos. Que eu não sou muito boa de corte e também não vou usar régua, não. Vou medir com dois dedos e vou cortar tipo uns quadradinhos, cubinhos. Vamos ver quantos vai dar e quantos dinheiros já gastei. Nunca mais eu compro esse doce. Nunca mais. Agora eu vou fazer. Passa mais um pouquinho de óleo. Quando ficar ruim, eu corte ó. Eu vou medir de dois em dois dedos para cortar. Quem tiver régua, faz isso com a régua, tá? Eu não tenho... Então, eu vou medir com o dedo. Até que não tá tão difícil de cortar, mas eu acho melhor cortar agora, de que cortar... Depois que tiver... Já... Duro na geladeira, porque aí vai ficar complicado para cortar. Vou colocando aqui. Ó, tá vendo? Quem for para fazer, para vender, aí já tem que mais ou menos usar uma régua para cortar o tamanho certinho, né? Ter o peso certinho, para embalar tudo bonitinho. E tá por igual, né? Mas como eu tô fazendo para mim... Então, eu vou cortar de qualquer jeito aqui. Vou colocar mais óleo. Eu vi em algumas receitas ele assim. Vi outras, ele passado no açúcar. E vi outro, ele passado no chocolate granulado. Os três eu achei lindo. Assim, do jeito que tá agora, me chama muito a atenção. Eu só compro lá perto do meu serviço, porque é assim. Mas eu acho que... Não sei. Vou passar açúcar, talvez. Já tá ficando difícil de cortar, já. Ele assim, sem açúcar, ele gruda em tudo quanto é lugar. Eu acho que eu vou passar açúcar, porque... Nossa Senhora, é muito doce. Cola demais. Tudo que você pega, ele cola. Ó, eu vou tirar daqui de volta. Eu vou colocar aqui, porque eu resolvi untar ele com açúcar. Vou passar ele no açúcar para ficar mais bonito e dar para manusear aqui, porque tá muito... Cola demais. Não tem como. Ó, aí você pega o açúcar ou chocolate granulado. Pode passar assim, ó. E aí você vai passando um por um. e vai colocando na travessa essa maravilha de doce. Ó, Maria. Eu não sei não, mas eu acho que eu já engordei uns 3 quilos em uma semana só por conta desse doce. E o dinheiro que eu gasto com esse doce. Não vou fazer mais isso, mas também só vou fazer essa uma vez e se eu fizer eu vou fazer para vender, porque eu faço algumas coisas e levo para o serviço e lá as meninas compram. Então, se fizer uma coisa dessa e levar é sucesso garantido, né? Todo mundo compra. Mas isso aqui eu estou fazendo para mim, porque eu não sei porque eu estou comendo muito doce ultimamente e mais olha como fica bonito. Eu tenho chocolate granulado, mas eu não vou fazer com chocolate granulado. Vou deixar esse para um outro vídeo porque eu vi esse doce também esse doce de pé de moça feito de chocolate. Então, quando eu fizer um outro vídeo com ele de chocolate aí de vez de eu passar açúcar eu vou colocar chocolate granulado para combinar. E para quem não é inscrito já se inscreve. não custa nada é de graça viu gente é grátis pode se inscrever à vontade ajuda a gente bastante não vai afetar vocês em nada pelo amor de Deus só um segundo do seu tempo mas já ajuda bastante dá aquele like clica lá nos sininhos que muita gente não clica nos sininhos aí fica sem receber o vídeo porque se não tiver a notificação aí vocês não vai ser avisado e aí não vai receber o vídeo tá bom? Então clica lá no sininho em todos para chegar os vídeos para vocês e olha como está ficando maravilhoso esse doce que eu não aguento mais esperar para comer vou colocar nessa travessa travessa maravilhosa minha travessa saboneta redonda cheia de detalhes dá muito doce muito doce e eu acho que juntando todos os doces que eu comprei ele vende a dois reais e aumentou agora para dois e cinquenta acho que o dinheiro que eu gasto nunca mais nunca mais já pesquisei logo como fazia porque eu não ia ficar gastando dinheiro porque nosso canal é de economia né então meu amor vamos fazer economizar comer doce todos os dias que eu eu comer doce todos os dias mas não queremos gastar muito e agora vamos finalizando esses doces maravilhosos um dia de domingo hein quando a família vai em casa visitar a gente fazer esse doce rapidinho algumas horinhas só de geladeira já deixa pronta então de um dia para o outro quando a família chegar ó sobremesa maravilhosa depois de um almoço muito gostoso apesar que eu não sei o que que é isso né toda hora eu pego um e como toda hora eu pego um e como então e agora olha essa delícia que eu vou experimentar agora olha ficou grosso só parece que tá pequeno mas não tá tá hum que delícia de doce eu sou suspeita para falar que eu amo esse doce olha como ele fica mordinho cremoso eu tô puxando devagar senão ele vai se partir todo vai mirar tudinho aqui ó então tô partindo devagar mas é cremosíssimo pode fazer e chamar a família para comer essa delícia bom é isso e até o próximo vídeo tchau tchau tchau